Música Taruba Rural está de volta e os suinocultores estão rindo à toa porque os preços tem sido bom, se mantido estáveis e nas alturas. Por que isso tem ocorrido neste ano de 2014? Rogério Antunes e Vitor Lourenço é que nos contam. Suinocultura que está dando o que falar. O seu Giovanni Marques que o diga é só alegria com a criação de suínos. Só aqui são 600. Ele que faz isso há anos, diz que o mercado tem surpreendido muito nos últimos tempos. Olha, os cinco anos que eu tenho a Pocilga, os dois primeiros anos foram piores um pouco. Depois começaram a melhorar e esse último ano foi o ano mais lucrativo, assim, pela base que a gente tem, né? Houve uma valorização do preço da carne e isso favoreceu você também com lucros maiores. Isso, com certeza. Aumentou o preço da carne por quilo, né? E com isso a gente tem ótimos resultados, boa renda, né? Este supervisor de suinocultura de uma cooperativa de Cafelândia explica por que o suinocultor comemora os lucros. Segundo ele, o mercado externo tem contribuído de forma positiva para a valorização da carne suína aqui no Brasil. Vantagens para quem fornece, compra e, claro, para os consumidores. Hoje nós atravessamos, talvez, o melhor cenário da suinocultura dos últimos anos e também histórico, né? É um momento muito, muito favorável. Por dois principais motivos. A demanda está maior por suínos. Nós estamos passando por um momento onde a oferta mundial de suínos caiu, principalmente em função de doenças que têm acometido plantéis de grandes produtores mundiais, principalmente nos Estados Unidos, fez com que a produção desse país diminuísse e, assim, faltou suíno no mundo, o que fez com que os preços padrões da suinocultura têm se elevado nesse ano. Para que o suinocultor tenha resultados mais satisfatórios com a produção, é preciso ter vários cuidados com o manejo de porcos, que vão desde a vacinação correta até a climatização adequada de todo o ambiente. São vários os fatores que fazem com que o produtor tenha um ótimo resultado, certo? Eu acredito, um bom resultado, a um manejo adequado dentro da propriedade rural, um manejo de cortinas, um bom manejo de limpeza, um manejo no período de vazio sanitário, certo? E associado a isso, com certeza a genética, o potencial genético que esses animais têm, associado a uma boa assistência técnica, é o diferencial para que esse produtor venha a obter bons resultados no dia a dia de produção dele. São 160 dias para que o suíno fique no ponto para o abate. A meta é que cada porco pese no mínimo 125 quilos. Segundo o produtor, cada animal consome em um ciclo de produção cerca de 250 quilos de ração, investimento que tem compensado pela lucratividade. Está sendo um ano bom, um ano lucrativo, com uma rentabilidade boa, tirando ótimos resultados. E agora vamos à cotação do boi gordo. Em Cascavel e em Londrina, fechou a semana valendo 140 reais a rouba. Em Laranjeiras do Sul, 136. O frango em Cascavel, 1 real e 95 centavos o quilo. Em Morama, 2,40. 2,85 em Jacarezinho, no norte do estado. O suíno tipo carne em Cascavel, 3,47 o quilo. Em Londrina, 3,70. Na tentativa de equilibrar a situação fiscal do país, o governo federal estuda a possibilidade de retomar a cobrança da CID sobre a gasolina. É imposto que vem por aí. Só que isso tem um lado bom para quem produz etanol, o setor sucroalcooleiro. A CID começou a ser reduzida em 2008 e só foi zerada em 2012. Agora o governo estuda cenários de recomposição parcial ou integral da contribuição. Caso opte pelo primeiro, a cobrança deverá ser de 28 centavos por litro de gasolina e 7 centavos por litro de diesel. A volta do tributo pode render ao governo 14 bilhões de reais por ano. E seria muito bem-vinda para o setor sucroalcooleiro, uma vez que custando bem menos, o etanol se tornaria mais competitivo no varejo. Mas segundo o CID Caldas, coordenador de açúcar e etanol do Ministério da Agricultura, a data do retorno da CID ainda não está confirmada. Não há nenhuma data, está se estudando isso. Eu acredito que se ela for retornar, ela vai retornar, ou seja, paulatinamente. Não há nenhuma condição de você voltar àqueles níveis que eram anteriormente, pelo menos, em curto e médio prazo. Enquanto a CID não retorna, a gasolina continua sendo a mais utilizada em quase todos os postos de combustíveis do país. Aqui no Distrito Federal e na maioria dos estádios do Brasil, os consumidores ainda preferem usar a gasolina do que etanol. É que mesmo custando um pouco menos do que o combustível fóssil, o etanol, o combustível vegetal, ele faz o carro consumir mais. E na hora de fazer a conta, não compensa. Os consumidores esperam um combustível que polua menos e que tenha um preço que compense o seu uso. O preço é o que manda no bolso, o que faz a gente economizar um pouco, se der para economizar. Eu acho que a melhor forma seria achar um jeito para a gente pagar menos e poluir menos. Eu acho que seria interessante para o Brasil, sim. Para a CID Caldas, um etanol mais competitivo só traria benefícios para o Brasil. Quanto é que nós deixamos de gastar com saúde pública quando nós temos o etanol no nosso carro? Quanto nós deixamos de gastar em termos de emissão de poluentes quando nós utilizamos o etanol? Então nós temos que comparar os dois combustíveis. Quem é que polui mais? Quem é que emite mais poluição? É a gasolina. Então, você colocando um preço adicional na gasolina, você por consequente está beneficiando o etanol e por consequente está beneficiando a indústria produtora de etanol. Rede Rural é os abraços no Tarobá Rural. Hoje um abraço especial para a Solange Macedo. Ela curtiu nossa página no Facebook. Eu não sei de onde ela é, não consegui, não tinha o endereço, mas obrigada por estar conosco, sempre nos acompanhando através da internet. Quem nos acompanha diretamente através da TV em Cascavel é o Gilmar, ele é da Fazenda Samara, casado com a Maria Helena. Tem duas filhas, a Renata e a Rosângela. Obrigada pelo carinho de vocês, tenho certeza que vocês estão aí ligadinhos com a gente, né? Bom dia, obrigada pelo carinho. Saiba agora como você também pode fazer para participar do Tarobá Rural. O nosso telefone é o 45 3220 1100, o e-mail sirlei arroba tarobá ponto com ponto BR. Na internet você nos encontra no youtube ponto com barra tarobá rural e no facebook ponto com barra sirlei benete. Você pode curtir nossa página, acompanhar os bastidores das reportagens e se comunicar com a gente. E é tudo o que tínhamos por hoje. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, um abraço especial para quem nos autorizou a entrar nesta propriedade belíssima que fica na região oeste de Cascavel. A Nara, muito obrigada. E quem nos recebeu aqui com muito carinho foi o seu Aristides. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, um bom domingo, boa semana e até domingo que vem. Tchau!